TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque. Olá, está começando agora mais uma edição do seu Nordeste News. Vamos às principais notícias. Exportações potiguares voltam a crescer em agosto e registram alta superior a 173%. O Piauí recebe investimentos de R$ 120 milhões para retomar obras na educação. Polícia Rodoviária Federal apreende carga de cigarros avaliada em quase R$ 1 milhão na Paraíba. Na China, governo do Ceará assina memorando com uma das maiores empresas de construção civil do mundo. Vamos a um breve e rápido intervalo comercial e voltaremos para continuar com o Nordeste News, a notícia da região para todo o Brasil. A obra da nova Felizardo Moura segue a todo vapor e agora já conta com mais de 40% de avanço no projeto, que vai aumentar a capacidade da avenida, melhorando o fluxo na região através de cinco pistas e ciclovias. Para esse importante trabalho continuar fluindo, respeite a sinalização, os horários de fechamento e não ultrapassem locais proibidos. Assim, o transtorno vai rápido e um grande benefício vem. Prefeitura do Natal e STTU. Voltamos com o Nordeste News. As exportações do Rio Grande do Norte voltaram a apresentar um bom desempenho no mês de agosto. O envio de mercadorias para o mercado internacional teve um crescimento de 173,7% no comparativo com o mesmo mês do ano passado, movimentando aí 43 milhões de reais de dólares, desculpa, contra 15 milhões de dólares em 2022. Esse resultado, no entanto, é 49,2% menor que o exportado no mês anterior. Em agosto, as importações tiveram um volume maior que as exportações, atingindo 77,7 milhões de dólares. Por isso, a balança comercial Potiguar encerrou o oitavo mês do ano com um déficit de 35,2 milhões de dólares. Os números estão na edição de agosto do Boletim da Balança Comercial do Rio Grande do Norte, um informativo elaborado mensalmente pela Unidade de Gestão Estratégica do SEBRAE Rio Grande do Norte, com base nos dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SESECS, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O Piauí recebe investimentos de 120 milhões para retomar obras na educação. Quem tem os detalhes dessa informação é a jornalista Andriele Torres. É com você, Andriele. Isso mesmo, Cassiano. O Piauí vai receber um investimento de 120 milhões de reais para a retomada de obras inacabadas na área da educação no Estado. O anúncio foi feito pelo ministro da Educação, Camilo Santana, durante a cerimônia de adesão do Piauí ao Pacto Nacional pela retomada de obras e de serviços de engenharia destinados à educação básica, bem como a outros programas do governo federal ocorrida nessa segunda-feira, dia 11. O ministro afirmou que a primeira etapa vai consistir em regularizar todas as obras em andamento. De acordo com ele, existem aproximadamente 170 obras que estão aptas a serem retomadas. Além disso, o Piauí também aderiu a outros dois programas do governo federal, o Compromisso Nacional pela Criança Alfabetizada e o Programa Escola em Tempo Integral. É com você, Cassiano. Muito obrigado, Andriele Torres. A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba apreendeu na noite desta segunda-feira uma carga de cigarros contrabandeados em Santa Rita, ali na Grande João Pessoa. Durante a ação policial, um homem foi detido. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam fiscalização na BR-101 quando visualizaram um caminhão parado com os faróis acesos em uma rua escura às margens da rodovia, próximo a um posto de combustíveis. Durante a abordagem, o motorista de 33 anos relatou que transportava cigarros. A carga era composta por mercadoria de origem paraguaia, sem comprovação fiscal. Ao todo, foram apreendidos 263.500 maços de cigarros, causando um prejuízo estimado em R$ 922.250 ao crime organizado. O condutor, que já havia sido detido anteriormente por contrabando, foi encaminhado para a sede da Polícia Federal e deve responder novamente pelo mesmo crime. No próximo bloco, na China, o governo do Ceará assina memorando com uma das maiores empresas de construção civil do mundo. Voltamos com o Nordeste News. Na China, o governo do Ceará assina memorando com uma das maiores empresas de construção do mundo. E os detalhes dessa informação você confere com o jornalista Alexandre Filho. É com você, Alexandre? Isso mesmo, Cassiano. O governador Elmano de Freitas assinou na segunda-feira um memorando de entendimento com o City Construction, considerada uma das 100 maiores construtoras do mundo e subsidiária de construção e engenharia do City Group, um conglomerado estatal chinês. O documento irá proporcionar a participação chinesa em um estudo de viabilidade para a construção de unidades de habitações sociais e escolas de tempo integral em todo o território cearense. De acordo com o governador, esse é um passo importante para a elaboração do estudo de viabilidade para a construção de unidades e habitações sociais e escolas de tempo integral no Estado. O objetivo é implementar no Ceará a tecnologia utilizada pela empresa chinesa. Volto com você, Cassiano. Muito obrigado, Alexandre Filho. Olha, a seguir, a Bahia lidera investimentos em programa de inclusão digital do novo PAC. Você vai conferir daqui a pouquinho. A obra da nova Felizardo Moura segue a todo vapor e agora já conta com mais de 40% de avanço no projeto que vai aumentar a capacidade da avenida, melhorando o fluxo na região através de cinco pistas e ciclovias. Para esse importante trabalho continuar fluindo, respeite a sinalização, os horários de fechamento e não ultrapasse em locais proibidos. Assim, o transtorno vai rápido e um grande benefício vem. Prefeitura do Natal e STTU. Voltamos com o Nordeste News. Alagoas conquista troféu de primeiro lugar de boas práticas de gestão previdenciária. O Rio Grande do Norte registra chuvas 34% acima da média em agosto e tem previsão de mais calor até novembro. Sem insulina na rede pública, pacientes pedem doação para manter tratamento contra diabetes em Sergipe. Vamos a um breve e rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho para continuar mantendo você muito bem informado sobre tudo o que acontece em nove estados do Nordeste brasileiro. Voltamos já. É obra por todo canto É obra em todo lugar É Natal mudando e crescendo Sempre linda entre o rio e o mar É obra por todo canto É obra em todo lugar De redinha a ponta negra Tem trabalho sem parar Tem muita coisa pra fazer Norte e a sul da cidade É muita obra ao mesmo tempo Trazendo alegria e tempo E oportunidade São mais de 100 obras ao mesmo tempo e por toda a cidade No maior investimento já realizado em Natal É obra por todo canto É obra em todo lugar É Natal mudando e crescendo Sempre linda entre o rio e o mar É obra por todo canto É obra em todo lugar É obra por todo canto É obra em todo lugar É! Prefeitura do Natal Voltamos ao Nordeste News Levando a região para todo o Brasil Bahia libera investimentos em programa de inclusão digital do novo PAC E as informações completas dessa matéria aí Você confere com a jornalista Yasmin Vasconcelos Isso mesmo Cassiano No estado, 391 regiões terão cobertura 5G E 13.339 unidades escolares Receberão infraestrutura de conexão com a internet O Nordeste concentra 36% dos investimentos O Nordeste receberá o maior número de obras Do eixo de inclusão digital E conectividade do novo PAC Lançado em agosto pelo governo federal A Bahia, por sua vez, lidera o ranking regional Em cobertura 4G e 5G Além dos números de escolas conectadas com a internet e a TV digital Segundo o Ministério das Comunicações Os nove estados nordestinos somam cerca de 50 mil escolas Que serão conectadas Número que representa mais de 36% do total de 138 mil unidades educacionais Contempladas com cursos do programa em todo o país A Bahia e o Maranhão lideram o número em escolas que receberão a infraestrutura de conexão com a internet Além disso, a quinta geração de dados móveis A expansão do sinal do 4G em 7.430 distritos, vilas e áreas rurais Também está prevista no novo PAC Desse total, 3.096 localizam-se no Nordeste Destacam-se na Bahia, 921 Com recursos do novo PAC, o governo federal também vai expandir a cobertura 4G Em 35.784 quilômetros de rodovias federais Vão beneficiar 20 municípios de 5 estados do Nordeste Com redes metropolitanas para conectar 473 escolas urbanas, estaduais e municipais 67 instituições de ensino superior e pesquisa Praças públicas e redes de transporte de longa distância Bahia e Ceará têm cada um 6 dos 20 municípios conectados Os recursos do novo PAC serão destinados a modernizar e a ampliar infraestrutura do Parque Logístico Nacional Serão adquiridos 10 novos sistemas automatizados de triagem Sendo dois deles em Jabotão dos Guararapes, Pernambuco e em Salvador, Bahia Obrigado Yasmin Vasconcelos Olha, agora você vai conferir aí os comentários do jornalista Pedro Neto Sobre os esportes, especialmente o futebol, na região nordestina É com você Pedro Neto Olá meus amigos nordestinos, estamos de volta e vamos falar sobre o futebol nordestino Olha, nesse final de semana agora nós teremos rodada importantíssima pela Série B Principalmente Série B Tá se afunilando Continua o Vitória na liderança, o esporte segundo colocado Só que o esporte está a quatro jogos sem vencer São dois empates e duas derrotas E aí o esporte joga contra o ABC em Natal Bastante pressionado o esporte Até porque o ABC é o lanterna da competição Já rebaixado para a Série C Então não tem mais nada a perder o ABC Futebol Clube Enquanto que o esporte tem muito a perder Porque o oitavo colocado hoje está a cinco pontos do esporte Que é o segundo colocado Então se o esporte perde a sua partida, por exemplo Tá? E o oitavo, sétimo, sexto, quinto pontuam Vão chegar no esporte O esporte pode terminar inclusive essa próxima rodada Fora da zona de classificação Isso é muito ruim A pressão é muito grande em cima do técnico Ederson Moreira Faz parte do futebol Às vezes você está no céu No outro dia você está no inferno Tá aí o Vitória A mesma coisa O Vitória é o atual líder da Série B Mas tomou de seis do CRB Com isso a pressão em cima dos jogadores do Vitória Passou a ser muito grande na volta a Salvador da equipe Do elenco do Vitória Então o futebol faz parte Tem isso também Nós temos que ter muito cuidado na realidade Porque cada jogo é uma história diferente Lá em Natal o ABC Futebol Clube segue na sua sina Ontem mandou três jogadores embora Jogadores não acrescentaram nada Como a grande maioria dos jogadores contratados Pelo ABC Futebol Clube Sampaio Corrêa com o Fernando Marchiori no comando Tentando se recuperar Arrancou o empate da Ponte Preta fora de casa E tenta sair aí dessa situação Dessa incômoda situação Quem se recuperou muito bem foi o CRB na Série B É hoje o nono colocado Já entrou no retrovisor daqueles que estão ali entre os quatro primeiros Torço muito para que o grande CRB das Alagoas Possa na realidade fazer aí Quem sabe nos dará a alegria de chegar à Série A novamente Por que não acreditarmos CRB, Vitória, Esporte, três clubes Do Nordeste novamente na Série A É difícil? É muito difícil Mas não é impossível Vamos continuar acreditando Tá bom? Um grande abraço a todos Uma ótima noite E amanhã eu volto falando sobre seleção brasileira Que joga daqui a pouquinho As 23 horas contra o Peru Até lá Muito obrigado Pedro Neto Com informações e comentários sempre assertivos Olha, o Rio Grande do Norte registrou chuvas 34,8% Acima da média do mês de agosto Agora neste 2023 Das quatro mesorregiões do estado Registraram chuvas acima do esperado Apesar disso, a expectativa é de chuvas abaixo da média E mais calor entre setembro e novembro A análise é do sistema de monitoramento Da empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte A Imparne De acordo com a estatal As regiões central e agreste foram as mais chuvosas Com acumulados de 122,10% E 95,4% Acima da média Respectivamente, claro No mês de agosto Olha, sem insulina na rede pública Pacientes pedem doação Para manter tratamento contra diabetes Em Sergipe E quem volta com as informações dessa matéria É o jornalista Alexandre Filho É com você Alexandre Isso mesmo Cassiano Pacientes com diabetes em Sergipe Estão pedindo doações para manter o tratamento Pois estão sem receber insulina Desde o dia 1º de setembro A medicação é fornecida pelo Centro de Atenção à Saúde Que pertence à Secretaria de Estado da Saúde A insulina de ação rápida Geralmente é usada por pacientes com diabetes Para produzir o hormônio Nesse caso A caneta de insulina rápida É necessária para manter os níveis de glicose estáveis Depois da ingestão de alimentos Por isso É aplicada antes das refeições E faz efeito em torno de meia hora A Secretaria de Saúde de Sergipe Informou que o fornecedor deste medicamento Também enfrentava falta de insumo no mercado nacional Mas que o estoque no Centro de Atenção à Saúde Foi normalizado na segunda-feira Volto com você Cassiano Muito obrigado Alexandre Filho Olha no próximo bloco Alagoas conquista troféu de primeiro lugar De boas práticas de gestão previdenciária Estas e outras informações daqui a pouquinho Aguarde um instante só E já já voltamos R.N. Projetores Uma empresa especializada em venda, locação e manutenção de projetores e equipamentos de áudio e vídeo Há 15 anos prestando serviço com excelência R.N. Projetores Tem laboratório próprio com técnicos altamente qualificados Tem também sonorização de ambientes, instalação de home dealer e locação de som Agilidade, qualidade e compromisso R.N. Projetores Não para, não para Não para, não para não Aqui é trabalho pra valer É da gente para a nossa gente Faz acontecer São Moçado, não para Prefeitura, trabalha Trabalha E não para não Prefeitura de São Gonçalo do Amarante É da gente E para a nossa gente Voltamos com o Nordeste News A região para todo o país Olha, Alagoas conquista o troféu de primeiro lugar De boas práticas de gestão previdenciária E quem tem os detalhes dessa informação Voltando mais uma vez ao Nordeste News É a jornalista Yasmin Vasconcelos É com você Yasmin Pois é Cassiano, o Estado de Alagoas recebeu o troféu pelo primeiro lugar do 14º Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdenciária da Associação Nacional de Entidades e Previdência dos Estados e Municípios Durante o 22º Congresso Nacional de Previdências Na segunda-feira, dia 11, em Belo Horizonte, Minas Gerais A relevância da conquista do prêmio na categoria Estados Mostra que Alagoas Previdência vem se destacando nacionalmente A premiação é a mais antiga e a mais importante do país para unidades gestoras de regimes próprios de previdência social, RPPS Um dos quesitos mais bem avaliados pela comissão julgadora, por exemplo Foi a nota da autoarquia no índice de situação previdenciária, ISP, deste ano Ao atingir desse nível, a pontuação da Alagoas Previdência se sobressaiu e ficou acima de outros estados O Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdenciária é considerado o Oscar da Previdência no Brasil A ANAPREM representa 2.100 unidades de RPPS espalhadas pelo Brasil A entidade não possui fins lucrativos e tem como objetivo ampliar e desenvolver a capacidade administrativa e técnica dos regimes próprios Que administram os fundos previdenciários dos servidores públicos, municipais e estaduais Volto com você, Cassiano Muito obrigado, Yasmin Vasconcelos O Grande Recife registrou inflação de 0,36% em agosto A sexta maior entre as 16 capitais e regiões metropolitanas Onde é medido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA O dado ficou acima da média nacional 0,23% pelo quarto mês consecutivo Os números foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta terça-feira De janeiro a agosto, a região metropolitana de Recife teve o sétimo menor percentual do país Com inflação de 3,31%, ligeiramente superior à média do Brasil de 3,23% A variação acumulada dos últimos 12 meses, setembro de 2022 a agosto deste ano Foi a quarta maior do país, de 5,16% Empatada com Aracaju A inflação brasileira no período ficou em 4,61% Investimentos em segurança refletem na redução da criminalidade no estado do Maranhão E quem traz essas informações completas para a gente é a jornalista Andriele Torres É com você Andriele Pois é Cassiano, o Maranhão está se destacando na segurança pública e prevenção à violência Com resultados claros na redução da criminalidade O estado subiu da 14ª para a 7ª colocação no ranking de qualidade dos estados Alcançando o segundo lugar no Nordeste, segundo o Centro de Liderança Pública Além disso, houve uma queda significativa de 30% em crimes violentos letais e intencionais 55% em latrocínios e 26% em homicídios Além de melhorar a qualidade de vida da população Este avanço contribui para o ambiente mais favorável ao desenvolvimento econômico e social Aumentando o potencial do Maranhão como local atraente para o turismo O governo do Maranhão realizou uma grande ação de fortalecimento da segurança pública do estado Com mais 61 veículos novos e 300 armamentos Em parceria com o Ministério da Justiça e a bancada maranhense no Congresso Nacional Volto com você Cassiano Muito obrigado Andriele Torres E essa edição do Nordeste News fica por aqui Evidentemente agradecemos a oportunidade à jornalista Alana Oliveira Que estará de volta com todas as informações do Nordeste News na edição de amanhã Obrigado Nordeste, obrigado Rio Grande do Norte e até lá Obrigado 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 TV Metropolitano, onde nossa gente é destaque.